Bora? Bora pra casa? Bora pra casa. Pega aí, Fabelinha. Bora. Bora pra casa. Vai. Tu vai levar essa florzinha pra Bela? Dá pra acreditar nisso. O Luiz tá dormindo debaixo da cama com a pretinha. Como é que pode? E vai que a pretinha não alegou com ele, né? Vai, pega ele. Vem cá, Luiz. Arrasta ele também. Traz, arrasta. Arrasta, traz. Vamos pegar... O material da receita. Eu queria um coco maior. Um coco, os pedacinhos maiores. Eu não sei qual marca é boa. Não conheço nenhuma dessas marcas. Eu vou levar mais coco. Eu vou levar mais um coco. Esse aqui. Esse aqui. Eu vou levar esse aqui. Só porque é só porque é de plástico. Só porque é de plástico. E porque é mais barato também. Será que presta? que é de plástico. Eu vou levar mais um coco maior. que é de plástico. Tá bom. Chegamos, vamos arrumar tudo aqui na mesa E eu volto pra Já eu te mostro, Bel Eu volto com a mesa arrumadinha Vamos lá, gravar rapidinho Porque o Luiz tá querendo comer tudo Eu tenho que guardar antes que ele Comasse antes do dia Meu Deus, vamos lá A gente comprou Pegue, pegue, pegue A gente comprou outras coisas Além da ceia Mas vamos logo Comprei frango, que eu vou fazer um creme de galinha Não vou fazer peru Porque peru é muito grande Pra gente comer E o Isaías e o Berg não comem Só ia comer eu e a Bela Vamos lá, voltando É, coma, Chulito, coma Vamos lá, Berg, solta ela Ai Jesus, vamos lá Comprei É, uva passa Pra gente fazer o arroz, né Arroz com uva passa Porque a gente gosta Requeijão Isso aqui é pra fazer O nosso chocotone Nós vamos rechear o nosso chocotone Eu comprei Esse chocotone Aí comprei isso aqui E isso aqui Então vai ser um chocotone Feito por nós Vai ficar bem gostoso Especial Aqui é um leite de coco E coco ralado Pra uma receita Que eu vou fazer É o manjar De doce de leite Eu vou usar os ingredientes Da Piracanjuba, né Que eu recebi na caixa Aí eu comprei Três bolachas Dessa daqui, ó Traquinas Eu nunca comi Nunca comprei aqui pra casa Eu comprei pra gente experimentar Essas três Comprei esses dois temperinhos É, legumes E nordeste O que mais? Aqui é verdura Tem um pimentão Tem duas cebolas Duas tomates Dois alhos É, comprei quatro maçãs Que vai ser pra verdura Verdura crua Geladinha que eu vou fazer Comprei dois açúcares Que tinha acabado Essa bolachinha aqui também Que a gente merenda Um pão Esse pão aqui a Belinha gosta Todo mundo gosta Esse pão aqui é uma delícia, né Com ovo Com requeijão Aí o suco dos meninos O que mais aqui? Ah, eu comprei o chocolate, Belinha Que eu te falei Que é de fazer bolo Chocolate em pó Que é amargo É, não sei se é amargo não, né Que eu comprei o mais barato Então, aí aqui eu comprei Com tonete Que a gente tava sem Esse esfoliante aqui Que é pro corpo e pro rosto Comprei o creme de cabelo Que a gente já usou Que a Mirela deu pra gente A Mireli deu pra gente A Pretinha tá aprontando aqui O Luiz tá aqui Pera, Luiz Pera, vai, filho Aí aqui tem a maisena Que também é pra receita Do manjar Batata palha Coxinha Que a gente gostou bastante Eu comprei outra Com a nossa ceia também Guarda na geladeira, Bel Aqui tem o xilipro do Luiz A mamãe vai abrir Pera aí Papel alumínio Esse pacote Pacote de Nissin Uma bolacha Três cenouras E um sabonete E foi isso tudo aqui, ó Eu achei muita coisa Bastante coisa E hoje eu guardei a notinha No meu bolso Pera aí Pra não perder Que eu sempre digo Que vou falar o valor pra você E acabo não falando Eu vou tentar colocar, tá Na hora de editar o vídeo Os valores E o valor total foi Duzentos Pera aí Duzentos e trinta reais Tá aqui o valor total, ó O Luiz tá querendo cabra-bolacha pra ele Olha só Duzentos e trinta Foi tudo que a gente comprou hoje Aparecia que eu troquei a mesa de lugar Porque o sofá tava aqui, ó E o Luiz tava subindo E eu acho muito perigoso Porque tem a janela, né Então Hoje é dia 23 De dezembro A gente foi no supermercado Fazer as compras Da ceia de Natal E eu quero muito agradecer aqui A amiga Que nos presenteou A Geralda Ela é uma amiga de longa data Aqui do canal Há muitos anos Ela já tá aqui com a gente E ela já nos abençoou Em outra ocasião E eu tava conversando com ela Esses dias Pera, Luiz Pera aí, filho Tava conversando com ela E ela comentou Sobre o Natal, né E eu falei Amiga, eu não tava nem me tocando De que dia é Aí eu sei que a gente tava conversando E ela disse Amiga, eu vou te dar um presente Eu vou abençoar vocês Com 200 reais Pra vocês fazerem uma ceia de Natal E ela depositou pra gente Esse valor E foi com esse valor Que a gente comprou Que a gente fez essa ceia E eu tô muito grata Ao Senhor Pela tua vida, amiga Que Deus possa te abençoar Eu já te agradeci Lá No WhatsApp Já conversamos Já te agradeci Mas aqui, mais uma vez Eu agradeço a Deus Pela tua vida Porque através de você Eu tô aqui O Luiz tá aqui pulando de alegria Ele já abriu o chilite Já tomou danone Agora tá comendo bolacha E vai ser uma ceia muito especial Eu já falei pra vocês No outro vlog Que a Piracanjuba Mandou uma caixa pra gente Com leite condensado Com creme de leite Então A sobremesa Já tava por aqui Mas aí É o prato principal Que vamos fazer Eu e a Belinha Vamos cozinhar Eu vou gravar no próximo vlog Foi um presente Da amiga Geralda E eu já me preparei Comprei pão Comprei suco Comprei requeijão Pra gente comer No dia 25 de manhã E também já vai ter o almoço Do dia 25 Então Eu sei que Deus usa anjos Pra cuidarem de nós E eu costumo chamá-los De amigos Muito obrigada amiga Pelo presente Que Deus possa te abençoar Com muita saúde Porque você é benção Na nossa vida E benção na vida Da tua família De todos que estão Ao teu lado E é isso Agora eu vou guardar tudo E amanhã Eu continuo esse vlog Vou ver como é que tá por aqui Se tiver muito longo Eu já venho me despedir hoje E se tiver curtinho Eu continuo amanhã Tá bom? Cuida Deixa eu te dar Se tu derramar Eu vou chorar Que isso aqui foi tão caro Vai, vai Pois como? Ai meu Deus Ai que delícia Dá um pouquinho pra Bela Dá um pouquinho pra Belinha Só um pouco Vai Pra Bela Pra Bela É pra Bela provar Vai, vai, vai Vai, ela pra ela provar Que ela vai gostar bastante Vai, vai, vai Dá só um pouquinho pra ela Só um pouquinho Ó Um pouquinho pra Bela Pra ela provar E um pouquinho pro Berg Não Não Você é uma criança Muito amorosa Né? Não Filho Próxima vez que eu vou comprar Eu vou comprar um pra cada Não Gente Tem que comprar dois pra ele E um pra nós E a Bela só quer provar E a prendinha E o Pabininho E filho, não sobra não, viu Aqui já tá uma peleja Basta a Belinha provar um pouco Tá bom Deixa ele comer em paz Vamos comer outra coisa, né? Faz tanto tempo que ele não Faz muitos anos Ele ficou danone É Por isso A gente ficou porque Ele quer comer todos É porque a Belinha não pode Tomar danone muito Mas ele come todos Foi uns Acho que foi seis meses atrás A gente mandou danone do leite Faz tempo, né? Deixa ele comer em paz Vamos comer outra coisa Vamos comer bolacha Vamos comer bolacha Tem suco Ah, tem suco Desculpa Consegui Devagarzinho, tá? É bom É gostoso Não, para, velho Para Dá um pouquinho pro Berg Dá um pouquinho pro Berg Dá um pouquinho pro Berg? Só um pouquinho Não É o Matheus Minha É minha É de quem esse danone? É Luiz Quando a mamãe te perguntou Não Para, deixa ele em paz Ei, tu tava bagunçando ontem Ele não fez nada Fez nada Fala nada, vai Vai, fala Não fiz nada Tô ocupado Deixa ele comer, gente Deixa Delícia, né? Delícia É Luiz Hum, que delícia Um danone delicioso de morango Esse daqui é grande Ele tá comendo sozinho Ele já comeu dois sozinho Não, foi ontem Foi ontem E agora foi dois Eu comprei pra mim Porque eu tava com vontade Mas a vontade vai continuar E todos nós E todos nós Mas vou comprar um pra cada Deus quiser Eu já estou aqui Pronta para o Natal Eu fiz minha unha Olha só Pintei a unha Um rosazinho Tem que limpar a cozinha Tem que dobrar a roupa Tirei os lençóis do quarto Da cama pra lavar É, eu lavei meu rosto Ontem com o sabonete Que eu comprei Ah, eu vou aproveitar Esse vlog Pra compartilhar com você Um pacote de roupa Que o Luiz ganhou O Luiz ganhou roupinha E sapato Que era um do João Miguel O João Miguel é filho De uma amiga É da minha madrinha De casamento Que tem sobre ela No nosso livro A Jessina Então ela tem um filho Tem três filhos A Bia, o Davi E o João Miguel O João Miguel Ele tem quatro anos Eu acho Quatro É, eu acho que é quatro anos Se não for quatro Ele já tem cinco Aí Ela mandou umas roupinhas Pro Luiz Um bocado Vou pegar ali Pra te mostrar Vamos lá Belinha tá aqui comigo Pra vir ajudar A mostrar as roupinhas Primeiro chapatão Primeira roupa Primeira roupa Vai Vai Um saco Vamos lá Vou pegando Que vai mostrando Tá Vai Essa blusinha aqui E essa porção Bem novinha Nova, nova, nova Blusinha É uma branca É essa Esse aqui eu acho que ele vai arrumar Ele adora quando ele tem bolso É uma pretinha que tem É o Homem-Aranha, né? É Essa Tem várias blusinhas Dá pra Eu vou formar o Esse aí não tinha Essa daí Agora Calça Um calção, né? Tem Um 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 São de três anos Como eu falei O Miguel tem três anos Eu acho que é quatro Não é? Eu acho que é quatro Ela deve ter feito quatro Vai Pega mais Olha essa Olha essa A gente já deu uma olhadinha Antes, tá? Olha isso Coisa no medida Só tem um Com o papai Social Essa aqui é de dois anos Esse aqui já cabe nele, eu acho Já Já cabe nele Não, isso aí não Que isso aí é uma bermuda Olha a cor dessa bermuda Que coisa mais linda Acho linda Neon, laranja É laranja, ó Tem um colo Bastante É Próximo Ó Esse aqui também é um neon Que eu achei que tem O negócio do meu tripé Vai Que eu achei aqui Olha a outra Azul Azulzinha Uma calça Meu Deus, parece uma calça Que eu tenho Essa aqui vai demorar um pouquinho A caber nele, olha É bem grandinha Parece as roupinhas do velho Vai Essa Vai ficar vestido o ano que vem, né É Olha essa O Berto tem uma dessa cor Tem É É É uma 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 E Está lá Para Prontar Essa aqui é branca Muito bonita Tem que ter uma Cibada Cacana Vem cá, Luide Anda Outra calça E outra Verdura Também Essa aqui é tamanho 4 Está bem grandinha Vem cá, anda E agora vamos para os calçados O que ele fez Voltamos O Luiz estava ali E a pretinha está muito Grosseira E ela voou em cima dele Os sapatos tem que dar uma lavada, né É Esse aqui acende a luz Tem uma luzinha Tem uma luzinha Aí tem esse Tem que lavar todo O dia que eu for lavar Eu mostro para você É Espera Eu acho que não vou nem Vou nem colocando fora da cama Porque já a cama Nós estamos já na cama Eu vou mostrando E já vou guardando de novo no saco Eu vou ter que lavar tudo Esse aqui já cabe nele Eu acredito Acho que sim Olha só É bem bonitinho Aí tem chinelinha 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 vai Demar um pouco Para cabelo É Chinelinha se eu encontrar Algum menino que já usa Já vou dar para esse menino Que aí já usa logo, né Esse aqui também Eu acho que já cabe nele É velho ou não Como é lindo Lindo ou lindo Tem mais Acho que é só esse mesmo Ah, tem uma chinelinha que ele já está usando Ó, esse aqui também E o branco Esse aqui eu já mostrei Chinelinha branca E essa chinelinha branca Também acho que já cabe nele Mais ou menos Mais ou menos, né Esse aqui Esse pacote aqui Acho que eu mostrei todos É porque são muitos São muitos pares, né Parece ser mais Mas eu acho que eu já mostrei todos Tem uma sandália A gente está lá no armário Pega lá Lá no meu quarto Eu aproveitei logo esse vlog Porque aí eu já compartilho com você E já finalizo Para começar a nossa ceia de Natal Hoje é dia 24 A gente sabe, né Que Jesus não nasceu nesse dia Nós comemoramos a vida de Jesus Todos os dias da nossa vida, né Todos os dias nós agradecemos a Deus Por ter nos enviado Jesus Agradecemos a Jesus Por ter nos ensinado como viver Como se portar nesse mundo Jesus nasceu, cresceu Nos deu o seu exemplo de vida E morreu por nós numa cruz E depois de três dias Ele ressuscitou Para que nós tivéssemos vida Lembrando que esse mundo Que nós estamos é passageiro Nós acreditamos na palavra de Deus E ela disse que Jesus um dia virá Eu estava esses dias assistindo Os stories lá no Instagram E uma influenciadora Uma YouTube Que eu sigo Ela fez uma pergunta tão interessante Que eu vou até compartilhar com você aqui E ela dizia assim Ela perguntou na caixinha de perguntas, né Quando vocês falam que Jesus está voltando Vocês falam porque ele está voltando Ou porque vocês acham que ele está voltando Era mais ou menos isso Ela quis perguntar Se a gente tinha data certa para Jesus voltar Ou se a gente acreditava que um dia ele iria voltar E a verdade é que nós não sabemos o dia e nem a hora Mas nós sabemos que Jesus vai voltar Eu até assisti esses dias Um filme Da igreja adventista Do sétimo dia Igreja É a igreja adventista do sétimo dia E é um filme bem interessante Até indico para você assistir É uma história Tem no YouTube esse filme Conta a história da igreja adventista De como começou, né Como foi dado o nome Igreja adventista do sétimo dia É uma história bem interessante Eu gosto de histórias Histórias reais E aquele filme ele retrata, né A vida das pessoas que estão esperando por Jesus E essa é a nossa espera, né Nós sabemos que Jesus virá E hoje nessa data, nesse dia Que o mundo inteiro comemora o Natal Nós comemoramos como todos os dias A nossa família, ela é uma família alegrada, né Nós hoje ceamos, nós hoje fazemos uma refeição gostosa Como todos os outros dias Especial, especial Porque hoje é em comemoração ao nascimento de Jesus, né Mas não é porque a data seja hoje Não é porque Jesus nasceu do dia 24 para o 25 de dezembro Nós não temos essa informação por concreto Mas nós nos alegramos, festejamos Agradecemos por esse ano É a palavra que tantas pessoas falam, né Um ano atípico, um ano diferente de todos os outros E que muitas pessoas vieram a falecer Muitas famílias hoje vão estar sem seus avós Muitas famílias vão estar sem seus filhos Sem seus netos Sem seus tios Eu conheço várias pessoas que perderam seus entes queridos Amigas que perderam sogra Amigas que perderam filho Famílias que perderam duas, três pessoas Nessa situação que nós estamos passando Então nós temos motivos para orar por essas pessoas Para que Deus venha fortalecê-las Nós temos motivos para agradecer Porque estamos vivos e com saúde Vamos orar, vamos nos apegar mais ao Senhor Essas coisas desse mundo Essas coisas elas são passageiras A gente usa uma roupa hoje e amanhã ela não está mais cabendo na gente Ela não dá mais no nosso corpo A gente engorda, emagrece O cabelo muda de cor A unha muda de tom A gente muda o tamanho A nossa vida ela é uma passagem, né Uma passageira Então não vamos nos apegar a sentimentos ruins Eu quero compartilhar uma coisa com você Eu estava ontem aqui Eu fui lá embaixo no auditório do Condomínio Estava tendo uma reunião sobre a água A água do condomínio, né E eu sentei, tinha só eu, um senhor e o síndico do condomínio E aquele senhor do meu lado começou a conversar Ele estava assim distante, né Por causa da distância Tem que estar distante, né Ele estava de máscara e eu também E ele começou a falar Ele olhou para mim Eu ia até esquecer de falar isso com você Mas eu lembrei agora E ele olhou para mim e disse assim Olhe, não deixe que o inimigo Plante pensamentos ruins na sua mente Olhe para Jesus Olhe para tudo que ele fez na sua vida Deixe só os pensamentos bons entrarem E repreenda em nome de Jesus Os pensamentos ruins Deus, como é que aquele homem sabia alguma coisa na minha vida? Ele do nada começou a falar e falou isso E eu vejo o cuidado de Deus Deus usa as pessoas Onde nós estamos para falar com a gente Para nos alegrar Para nos confrontar Para nos ensinar Para nos exortar Para nos aconselhar Então a gente só precisa estar com o ouvido Atento Porque Deus vai usar alguém para falar com você Talvez Deus esteja me usando agora Para falar com você Olha para tudo que você viveu nesse ano Olha para os livramentos que Deus te deu esse ano Ah, carinha, minha casa hoje não vai ter uma ceia de Natal Não vai ter um peru Não vai ter uma roupa nova Olha para os livramentos que Deus te deu E agradeça Não só hoje Mas todos os dias Porque todos os dias É tempo de agradecer Quero finalizar esse vlog Não posso deixar passar Finalizar esse vlog Dando parabéns Para duas amigas Muito especiais Uma amiga Que eu falei sobre ela No início desse vídeo Que é a Geralda Ela está aniversariando Amiga, parabéns Que Deus possa te fortalecer Que Ele possa te alegrar Cada vez mais E que você continue sendo Essa mulher abençoada Que você é Quem sabe um dia A gente vai se conhecer, né? Deus sabe E a próxima amiga Que também vai estar aniversariando Que nasceu nessa data tão especial É a Priscila Uma amiga Que o Senhor nos deu esse ano Uma mulher de Deus Uma mulher que eu tive o prazer De conhecer A Priscila veio aqui Na nossa casa Com a família Com o irmão Fabrício Com o Mateus Com a Micaele E foi uma bênção Foi muito divertido Foi uma noite que vai ficar Pra cima da nossa memória E hoje é aniversário E hoje é aniversário da Priscila Então estou aqui Pra parabenizar a minha amiga Amiga, você é muito especial Na minha vida Você sabe disso Eu fico sem palavras Pra falar da gente Porque é realmente Uma amizade que Deus me deu Uma amizade que Que o Senhor tem fortalecida A Priscila Você, Priscila Me alegra E me dá carão E meu Deus É tanto áudio Que a gente manda uma pra outra Ela manda mais que eu Porque ela é a mulher dos áudios E hoje eu quero te parabenizar Amiga, que Deus possa continuar A te abençoando O que eu desejo Para as minhas amigas O que eu desejo Para você É que você tenha Muita saúde E que você fique rica Porque se você ficar rica Eu também fico Essa é uma verdade Quando nós temos Amigos fiéis E eles prosperam A gente também prospera Porque amigos de verdade Tem prazer em cuidar De nós E é verdade A Priscila Você já foi usada Por Deus Várias vezes Pra cuidar de nós Eu lembro No início desse ano As coisas estavam Muito difíceis E a gente não estava Com condição De comprar Muita coisa A gente não tinha condição De comprar bolacha A gente não tinha condição De comprar Leite Era só o básico mesmo Arroz, feijão Feijão azedo Porque o feijão Também é caro Arroz agora tá caro E eu não conhecia A Priscila ainda Pessoalmente E ela me mandou Uma mensagem Amiga Eu quero Te dar uma coisa Vem aqui em casa E eu fui lá Na casa da Priscila Foi o dia que a gente Se conheceu Pela janela Porque ela estava Lá em cima E naquele dia O irmão Fabrício Desceu com várias sacolas Naquelas sacolas Tinha tanta coisa gostosa Do bom e do melhor O bom e o melhor Naquele dia A gente foi tão abençoado E eu nunca Eu nunca vou esquecer Eu olhando pra cima E a Priscila O Matheus E a Micaele Achando graça Sorrindo É Uma família Que tem prazer Em abençoar A vida do seu próximo E essa família Não abençoou Só a minha família Eles abençoam Muitas famílias Eles são bênção E eu sou grata Ao Senhor Por ter colocado Pessoas como você Na minha vida Amiga Que o Senhor Continue te dando Saúde Muita saúde Muita saúde Pra que você Continue sendo Essa mulher Que você é Essa mãe dedicada Essa esposa Esforçada Essa filha Essa irmã Amada A Priscila tem É 12 E 23 irmãos E a maioria Deles são mulheres Eu acho que são São 10 mulheres Com a Priscila São muitas mulheres Então nesse Tanto de mulher Ela ainda escolheu Ser minha amiga Então eu me sinto Honrada Por essa amizade Que Deus te abençoe Amiga Tomara que você assista Esse vídeo Mas você assiste Que você não perde nenhum Que eu sei Então é isso Parabéns Parabéns Pra Geralda Parabéns Pra Priscila Parabéns Pra você Que tá aniversariando E eu não tô sabendo Comenta aqui embaixo Se você também Tá aniversariando E esse foi O nosso vlog De hoje Vamos já finalizar Vou editar Correndo Pra gente começar A fazer A nossa ceia Que vai ser Muito deliciosa Muito especial E muito gostosa Falei deliciosa Deliciosa É gostosa Então é isso Falei 12 minutos Com você A gente volta Nos próximos vlogs Que Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Tchau 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 Tchau